Música Desde janeiro, Manaus passou a ser o principal destino dos venezuelanos que chegam na esperança de uma vida melhor. Só que a imigração desordenada tem revelado problemas graves na capital amazonense que até então está com dificuldades para prestar assistência aos refugiados. Esta semana, um bebê de colo morreu em decorrência de uma pneumonia por morar em condições impróprias. Esta é a segunda morte de venezuelanos registrada em Manaus. Esta semana, o Ministério Público Federal requisitou aos órgãos de assistência social do governo do Estado e da Prefeitura de Manaus que adotassem medidas em caráter de urgência para ajudar os indígenas venezuelanos que vivem em situação de vulnerabilidade nas ruas de Manaus. Hoje, tanto o governo do Estado quanto a Prefeitura de Manaus começaram a executar um plano emergencial para dar suporte aos venezuelanos. Em uma ação conjunta com a Arquidiocese de Manaus, a Prefeitura promove o mutirão de consultas médicas e de enfermagem. Os venezuelanos também receberam doses de vacina e foram imunizados principalmente contra doenças tropicais. O foco da ação de saúde do município foram as crianças de 0 a 10 anos de idade. Vai reduzir bastante as possibilidades de óbitos que a gente já observou aqui, mas também o que vai ser feito depois, porque a ação não se esgota aqui. A partir de amanhã mesmo, hoje mesmo a CENSA já está fazendo uma triagem a partir do serviço social e encaminhamento ao longo da semana para a nossa rede de atenção primária e também em parceria com a SUSAN dos casos agudos que a gente vai detectar aqui. Nos próximos dois dias, o governo do Estado prometeu transferir os 380 venezuelanos que vivem nas mediações da rodoviária de Manaus. Os refugiados serão acomodados em um prédio no bairro Coroado, zona leste de Manaus. Cerca de 200 mil reais serão repassados ao município para ajudar no plano emergencial. Nós temos ao menos sete salas com banheiros, ginásio coberto, quadra coberta e essas pessoas então serão transferidas para lá em uma parceria com a Prefeitura de Manaus. Nós temos recursos que estão sendo analisados agora. 300 mil reais lá no Conselho Municipal de Assistência Social já está sendo analisado. Assim que é aprovado no Conselho, o governo do Estado repassa esse recurso para a Prefeitura. O governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus sugerem ao governo federal a possibilidade de haver uma intervenção na fronteira com a Venezuela na tentativa de conter o processo imigratório desordenado a Manaus. A ação, que deve ser coordenada pela Polícia Federal, ainda não teve o aval do Planalto.